Uma tempestade de cinzas apocalíptica transformou o dia em noite em aiolas. Olá amigos, Luciano aqui com vocês trazendo mais notícias sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Na tarde desta segunda-feira, 28, uma tempestade de vento incomum carregada de cinzas assustou os moradores na cidade de Aiolas, no Paraguai. De acordo com a notícia divulgada no site La Nation, o Corpo de Bombeiros Voluntários do Paraguai informou que o fenômeno foi causado por fortes rajadas de vento que levantaram uma quantidade significativa de cinzas de incêndios na região e lançou essas cinzas sobre a cidade. O fenômeno incomum que durou entre 10 e 15 minutos foi o suficiente para transformar a tarde em aiolas em noite. O horário registrado da tempestade de cinzas foi às 13 e 10 da tarde. Nesse vídeo, um morador filmou o momento exato em que a tempestade transformou o dia em noite. Observe. Apesar do raro fenômeno que assustou e chamou a atenção dos moradores, não há registro sobre feridos. Nesses vídeos, podemos ver que o dia virou literalmente noite. Para mais informações, clique no link e leia a reportagem na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais.